bom em primeiro lugar muito obrigado pela sua atenção e por estar assistindo o nosso vídeo hoje é um vídeo pequeno um vídeo curto ok a pedido de alguns inscritos do canal é pedindo para colocar um vídeo ensinando como preparar a couve para ficar no ponto exato para um corte bem fino ok então a intenção do vídeo hoje é mostrar como se prepara uma couve para um corte bem fininho tá bom bora lá então deixa eu ver aqui o que você vai fazer é claro vai colocar a sua couve vai tirar o prato dela aqui tá bom você vai dobrar uma folha aqui olha desse jeito vai passar a faca aqui com cuidado para a faca não vir nesse dedo ok faz isso com uma duas três com quatro flores tá jóia então você tirou que o talo pronto junta tudo uma em cima da outra assim ó você vai precisar de duas gominhas tá bom essas gominhas de prender dinheiro é claro você vai comprar papelaria as gominhas novinhas tá bom dobrou no meio aí vem o primeiro segredo para que ela fique fininha na hora de enrolar na hora de enrolar tem que apertar bem ela tem que ficar bem apertada olha enrola tá bem enrolado pronto fez o máximo você tira esse volume aqui que tá sobrando tá bom pega a gominha prende ela aqui ó o mesmo você vai fazer na parte de trás aqui deixando os dois dedos só sobrando tá bom se você fizer dessa forma quando você estiver cortando seu telefone tocou você precisa parar quando você voltar vai estar do mesmo jeito pronto agora para você começar você vai tirar bom é isso aí gente ok a o pedido aí do pessoal foi para mostrar esse tipo de vídeo eu sei que é um vídeo curto eu espero que eu tenha ajudado ok a você que me pediu esse vídeo é nesse vídeo estou mostrando para você como realmente preparar a cor para deixar no ponto de um corte bem fininho procura usar algumas gominhas novinha tá para não ter risco de contaminação e cuidar para não machucar a jóia e é isso aí se você não é inscrito no canal quero te convidar para se inscrever no canal e fazer parte desse canal nos dá uma forcinha para poder estar crescendo tá bom agora se você quiser ver o corte da couve o vídeo com o corte da couve eu vou deixar eu vou deixar aqui em cima aqui no card ok ou aqui aqui ou aqui bom isso não importa eu vou deixar aí no card para você o vídeo de como cortar a couve fininha então é só você entrar aí ou aqui ou aqui ok que você vai direto para o vídeo de como cortar a couve fininha ok muito obrigado pela sua atenção pelo seu carinho deixe seus comentários aí no vídeo se você puder dar um joinha nós vamos ficar muito grato com vocês ok obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo se deus quiser tchau